Olha só gente que legal, moedeiro que eu fiz em jeans, eu reciclei, peguei uma perna de casa velha, um caixinho de leite, mandei brasa, decorei vasquitinhas para ficar mais charmoso, um fecho de rimã, por dentro tem a forração com florzinha, cabe bastante coisa lá, cabe protetor labial, cabe o esmalte, cabe a farmacinha, cabe presilha de cabelo, e lógico, cabe a moedinha também, coisa pra caramba, tá? E aí eu fiz a carteira pra acompanhar, também ela é bem espaçosa, com caixa de leite, forro e terno, agora eu fiz com decoupagem de papel, de guardanapo, nesse demo aqui de girassóis, olha quanta coisa cabe lá dentro, obrigada motoqueiro, cabe a carteira, cabe o celular, cabe porta-notas, esse porta-notas eu fiz com um rolinho de papel, também forrado com jeans, vamos ver como dentro, ele fecha com um elástico, eu fiz também com decoupagem de guardanapo, porque depois vão dar um guardanapo diferente, vamos lá, cabe um dinheirinho, cabe o cartão aqui, cabe a sua habilitação também, se você precisar fazer aquela saída rápida, e aí fica tudo organizadinho, que você pode por dentro da sua bolsa, fica tudo bem bonitinho, organizado, sem bagunça, fecha bonitinho, vamos lá, dá pra você dar uma volta rápida aqui também, se você quiser, só logo ali, né, pegar uma coisinha rápida que faltou, e aí fica um conjunto, deixa eu tirar o porta-notas, pra vocês verem que tem porta-notas também, então fica um conjunto assim, bem interessante, tudo isso aqui, gente, com jeans reciclado, em caixa de leite e rolo de papel,